Seja bem-vindo ao Programando com o Game Maker. Hoje estaremos dando início ao capítulo 4 sobre estruturas de dados. Nesta primeira parte iremos falar sobre DS Lists, ou seja, listas. São diferentes formas de armazenar, recuperar e organizar os dados. Suas funções tem o prefixo DS. Temos 5 tipos de estruturas de dados no Game Maker Studio. As Lists, Grids, Stacks, Queels e os Maps. Listas As listas são parecidas com vetores, ou arrays, de uma dimensão, porém mais simples de manusear. Elas possuem índices com valores correspondentes. Um exemplo de uso seria para uma lista de pontuações mais altas, e também para ordenar uma lista de nomes alfabeticamente. Ao lado podemos ver uma tabela, com uma lista de nomes. Na primeira coluna temos o índice, e na segunda o seu valor. Criando uma lista Para criar uma lista, basta usar a seguinte função No código destacado, a gente usa o DSListCreate e anexamos seu valor à variável lista. Dessa forma, criamos a nossa lista e guardamos ela em um identificador para uso futuro. Adicionar dados em uma lista, a função DSListAdd insere um elemento ao fim da lista. O código em destaque adiciona o elemento João na última posição da lista. No primeiro argumento da função, colocamos o identificador que usamos na criação da lista. No segundo argumento, colocamos o valor a ser adicionado ao final da lista. A lista é multivalorada, então ela pode receber tanto strings como números reais. Veja como funciona a adição de valores na lista. No exemplo, adicionamos o elemento João ao final da lista. Inserir dados em uma lista. A função DSListInsert insere um elemento na posição especificada. No código destacado, inserimos o elemento Paula na terceira posição da lista. A contagem começa em 0, que seria a primeira posição. Os elementos posteriores são jogados para a frente. No primeiro argumento da função, usamos seu identificador. No segundo argumento, colocamos a posição iniciando em 0. E no terceiro, o valor a ser inserido. Veja como os elementos são inseridos em uma lista. Nessa operação, adicionamos o elemento Paula na terceira posição da lista. Deletar dados da lista. A função DSListDelete exclui um elemento da posição especificada. No código assínua, deletamos o elemento na segunda posição da lista. Os elementos posteriores são recuados para trás. Veja como funciona a deleção em uma lista. Nesta operação, eliminamos o elemento Barbara da primeira posição. Substituir dados na lista. A função DSListReplace, substitui um valor na posição especificada. O código em destaque, troca o valor da primeira posição por Jack. No primeiro argumento, colocamos o identificador da lista. No segundo, a posição. E no terceiro, o valor a ser trocado. Veja como funciona a substituição em uma lista. Nesta operação, substituímos o valor Alex por Jack. Buscar dados na lista pelo valor. A função DSListFindValue, retorna a posição em que o valor está. No código em destaque, guardamos a posição do valor Emmanuel na variável POS. Caso o valor não exista, um valor indefinido é retornado. Nesta função, o primeiro argumento é o identificador da lista. E o segundo é o valor a ser pesquisado. Como retorno, temos a posição em que o valor está, ou um valor indefinido. Caso o valor se repita na lista, a posição da primeira ocorrência é retornada. Na nossa pesquisa por Emmanuel, a posição 4 é retornada. A função DSListFindIndex, retorna o valor que está em uma determinada posição. No código em destaque, guardamos o valor que está na quarta posição, na variável VAL. Caso a posição não exista, um valor indefinido é retornado. Nesta função, o primeiro argumento é o identificador da lista. O segundo argumento é a posição. Como retorno, temos o valor que está na posição especificada. Nesta operação, buscamos a posição 3, que retorna o valor dense. No código em destaque, a lista fica vazia, porém não é destruída. Ou seja, volta para o estado de quando havia acabado de ser criada. Destruindo a lista. A função DSListDestroy remove a lista da memória. No código em destaque, a lista é destruída. Ou seja, o identificador lista não guarda mais nada. Ou seja, um valor indefinido. Ordenando a lista. A função DSListSort ordena a lista em ordem alfanumérica, crescente ou decrescente. No código acima, ordenamos a lista de forma crescente. No primeiro argumento da função, colocamos o identificador da lista. Já no segundo, colocamos se a lista deve ser crescente ou decrescente. Usando o valor true, ela vai ser crescente. Usando o valor false, ela vai ser decrescente. Embaralhando a lista. A função DSListShuffle bagunça toda a lista. Essa função, assim como a random, depende da função randomize para obter aleatoriedade no resultado. Verificando se a lista está vazia. A função DSListEmpty verifica se a lista está vazia. Essa função retorna true caso a lista esteja vazia. E false caso ela não esteja. Verificando se a lista existe. A função especial DSExist verifica se uma certa estrutura existe. A função retorna true se a lista existir. E false caso ela não exista. Repare que ela possui um segundo argumento. Onde devemos colocar DSTypeList. Porque estamos usando uma lista. Se estivéssemos usando grids, stacks, queues ou maps. Cada um teria uma constante diferente para colocar no segundo argumento. Retornando o tamanho da lista. A função DSListSize retorna o tamanho da lista. Essa função retorna o número de elementos da lista. Salvando listas. A função DSListWrite retorna uma string com os dados da lista. O código em destaque guarda uma string que possui caracteres embaralhados na variável dados. Ou seja, não são legíveis para seres humanos. Essa string pode ser colocada novamente em uma lista usando a função DSListRead, que veremos a seguir. Carregando listas. A função DSListRead preenche uma lista usando uma string, que foi gerada usando a função DSListWrite. O código acima preenche a lista com a string contida na variável dados, como usamos no exemplo anterior. O código acima preenche a lista com o código acima preenche a lista com o código acima preenche.